Adivinhe qual é o animal pela pele? Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o animal? E a dica será a pele, as penas, o pelo ou os olhos. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da incrivelmente curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar. Adivinhe qual é o animal pelos olhos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Adivinhe qual é o animal pela pele, pena ou pelos? Tchau. 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 E então galera, acertaram quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo. Beijos galera e até o próximo vídeo.